Música Começando mais um Mês Ao Viver na TV Ao Viver, a TV que mais escreveu esse nome é duvido Aqui do meu lado hoje Felipe Donati E aqui do meu lado esquerdo não tem ninguém né Tem Nampepe, inventou aí de fazer uma tatuagem Bem no dia da gravação E acabou atrapalhando aí, se atrapalhou no trânsito de São Paulo É, esse fim de campeonato é complicado né O Cabra já vem baleado, já vem mais candão Fica 24 horas pensando no próximo jogo E aí bate o carro, fica bêbado É complicado Falando aí do outro jogo que passou né Palmeiras em esporte aí no Allianz Parque 1920 Faz tempo já, mas a gente vai falar aqui um pouco do jogo Primeiro tempo aí do Palmeiras Mequetrefe Mequetrefe né, o Palmeiras não jogou muito bem Não gostei né, eu particularmente tava lá no Gol Sul né Foi a última partida do Gol Sul, a próxima a gente já volta lá pro Norte né Já pode E o Palmeiras não jogou bem não Se fosse acho que um time mais armado O Palmeiras tinha tomado uns dois gols ali no primeiro tempo Tavam chegando muito ali pelo lado do Zé Do Zé Roberto Eu acho que faltou ali um volante ali pra... É cara, eu acho que o Cuca usando o Fabiano e o Zé Roberto Eu acho que cara, as duas laterais elas ficam uma avenida cara Aliás duas avenidas né Porque o Zé Roberto a gente sabe que ele se esforça, ele vem jogando bem Mas se não tiver a cobertura de um volante é complicado E o Fabiano cara, ele jogava, fazia até às vezes o zagueiro Também lateral Ele não jogou malzão né Não, não jogou mal Mas também não apoia bem, não marca legal Sinceramente eu não abriria a mão do Jean na lateral não E se fosse pra fazer isso, de repente colocaria o Tietchan na lateral Pra usar o Jean no meio Mas quando você tem Gabriel e o Thiago Santos Eu acho que não tem necessidade de você pôr o Jean no meio Por mais que ele melhore a saída de bola O Gabriel também sai bem pro jogo e chuta bem também E marca pra caramba Marca melhor que todo mundo ali Mas enfim É, acho que até os 30 minutos do primeiro tempo O Palmeiras foi muito mal Tomou susto pra caramba O Sport, ele... Ele tá brigando aí pra não cair Mas jogou bem Então Aquele, eu acho que é Richelli né Richelli, com Diego Souza Chato pra caramba Esse Rogério aqui, caralho Tem uma mosca aqui bem chata Esse Rogério que era do São Paulo, ele também joga bem Então assim cara, o Sport tem um time organizado E eu acho que se não fosse essa pressão que o Sport tá passando De brigar pelo rebaixamento Talvez complicaria E aquela coisa né Você precisa da vitória Você toma um gol Jogando em casa O outro time vai, se fecha E fica aquela merda E reclamaram ainda do pênalti Eu não... Eu não cheguei a ver esse lance muitas vezes Na minha opinião foi pênalti Domina né Na minha opinião foi pênalti Mas sabe Você vai falar de arbitragem igual aí De um monte de gente falando Fazendo piada que Ah, o Palmeiras tá sendo ajudado Cara, você pegou o começo do campeonato A gente já falou isso várias vezes Teve muito erro Teve muito erro Teve muito erro O Flamengo aí que chorou na rodada passada Olha o gol que o Guerreiro fez Completamente impedido Um metro na frente Nossa, tava muito impedido Muito impedido Cara, não dá pra falar que Um tá sendo ajudado O outro tá sendo ajudado A arbitragem tá ruim Tá ruim Acho que o ano que vem Eu não sei se o ano que vem já Mas vamos começar a falar da mudança E vai ter TV aí Eu acho que vai Mano, sinceramente Eu sempre fui contra A tecnologia no futebol Sempre fui contra Mas Porque senão você tira um pouco da Da emoção né Tira um pouco dessa discussão Depois do jogo né Mas é que Cara, agora Tá prejudicando muito Agora até quando o seu time Ganha com alguma coisa Não sei Fica um negócio estranho Não sei Eu acho que eu tô começando A seu favor Porque não dá velho É a arbitragem nojenta Nojenta Aí no segundo tempo O Palmeiras veio um pouquinho melhor né Já veio um pouquinho melhor Veio melhor O Palmeiras conseguiu ali Os gols que precisava Tomou um gol Que não podia ter tomado Que poderia ter complicado Mas foi lá Conseguiu Desempatar o jogo O menino Tietchan ali Com Cucabal né Com Cucabal Então cara O pessoal critica isso Mas é um jogo fechado Contra um time difícil Você precisa ganhar Mano Chega uma hora Uma reta final do campeonato Que você não tem que ligar Pra jogar Tem que ganhar Você quer ser campeã Você tem que ganhar E foi o que o Palmeiras fez Foda-se que foi com o Cucabal Foda-se que foi com o Moisés Arremessando pra área Copia a jogada É boa É Faz também Tá precisando fazer gol Tanto o time faz também Ninguém fala Ah Bobeira Se o Real Madrid Fizesse isso aí Eu falava que o Zidane Era o maior gênio do futebol Não Não tem discussão O Palmeiras precisava ganhar Ganhou Ganhou Fez os gols ali E acabou Legal aí também Pelo Dudu ter voltado a marcar É O Dudu fazia tempo Vinha jogando bem Vinha dando muita assistência Mas é legal que ele fez o gol aí também O puta passe do Moisés O que mais? Fica aí a coisa ruim A expulsão do Jair A expulsão não A expulsão não A expulsão já A expulsão já A expulsão já O primeiro tempo O Magrão fez o mesmo tempo de Célia E não tomou amarelo É que a Juiz que apareceu Aí o Jair O Jair fez a mesma coisa E tomou amarelo Mas graças a Deus aí Veio a vitória E o Palmeiras O jogou aí O Roger Guedes nem entrou Né? O Roger Guedes nem entrou Nesse jogo Não Eu não lembro não Não Foi no banco Cara faz tanto tempo o jogo Faz tanto tempo que a gente nem lembra mais Não lembro quem entrou Mas cara Agora Falando aí da suspensão do Jair São as vezes eu fico pensando Se isso não foi um caso Meio pensado Até pelo Puka Porque Ele já tinha o cartão amarelo Isso era uma certeza E uma hora ele ia acabar tomando esse cartão A gente vai pegar o Santos na Vila agora Que é um jogo que se você empata Ou de repente perde Então não cai a casa Eu acho que tem que ir no empate do Palmeiras Seria bom Ah é Claro Mas nem entrando nesse mérito O empate pro Palmeiras E o empate pro Flamengo Tá bom Mas nem entrando nesse mérito Eu tô dizendo que assim Se o Palmeiras por acaso perde O empate É um resultado normal Então assim É Eu acho que pra esse jogo Poderia ser alguma coisa planejada Porque se perder Perdeu Tudo bem Beleza Eu acho mais interessante Você ter o Jair Só pra sequência do campeonato Até o final E esse é um jogo Que se perder É normal Então eu andava pensando Se isso não era Um cartão planejado Sim pode ser Não sei E agora A dúvida aí né Não sei se ele vai escalar o Vinícius Ou o Vinícius Eu acho que ele vai Colocar o Wagner Ah eu vou colocar o Wagner Eu também Falhou Falhou Mas é Quem acompanha o treinamento Vai saber Quem é melhor É aquela coisa Ou você põe um goleiro Que a gente sabe Que é bom Que já mostrou Que tem uma carreira Um pouco mais experiente Mas que veio mal Ou você põe um moleque Que nunca jogou E vai jogar na Vila Pode queimar de vez O moleque Onde o Palmeiras está aí Há 5 anos Sem ganhar 5 anos já 5 anos Desde 2011 Que não ganha lá Foram 10 jogos 8 vitórias De Santos E 2 empates Tudo bem Se você pegar o retrospecto geral O Santos era uma sábado Putinha É eu empregui Eu empregui Mas nesses últimos tempos Está difícil ganhar na Vila Aí você bota o moleque desse Para jogar no gol Nesse jogo O moleque não vai bem É já pode ser que queime Eu acho que E o Wagner Ventre vai mal de novo É todo mundo já esperava A gente continua chegando A gente já esperava E é isso Aí Felipe A gente esqueceu aí Do jogo do Grêmio Que já passou Né Passou Ninguém está nem aí Bota na ponta do Alione O jogador quase bom É que a gente assiste A Copa do Brasil E fala O Palmeiras podia estar aí Né Ah podia Com certeza Não pensa assim Ontem eu estava assistindo O que a gente está gravando Hoje Que é quinta O jogo foi quarta Provavelmente esse vídeo Vai estar na sexta Madrugada E eu estava vendo o jogo E falei O Palmeiras podia ter Desclassificado Podia e poderia ter passado O time reserva Que jogou bem Se não é aquela Cagada que O Palmeiras Foi a cagada que ele fez Mas é O Palmeiras ia passar Mas sinceramente Tudo bem Poderia estar Mas Mas o brasileiro Agora é mais importante Mais importante Então vamos lá O que a gente tem aí Já Dá para definir um time Então a semana Do Palmeiras Ela foi bem Mectrefe Não teve muita notícia Não teve nada O time O Pucca deve manter a base Claro A gente nunca Consegue saber O que ele vai fazer Porque ele muda o time sempre Mas eu acho Se eu fosse apostar Eu apostaria No Wagner No gol Na lateral Eu acho que ele voltaria Com o Jean Até pela velocidade Do time do Santos Se você deixar o Fabiano Eu acho que ele vai Ficar louco Eu acho que ele não vai Vim com o Fabiano Não Então eu acho que ele vai Entrar com o Jean Mina Vitor Hugo E Zé Roberto No meio Eu colocaria o Gabriel Mas eu acho Que ele vai pôr o Thiago Santos Porque ele tem essas De aumentar a estatura Do time Não sei o que E sinceramente Eu acho que ele gosta Mais do Thiago Santos Que do Gabriel Mas eu colocaria o Gabriel Eu prefiro o Gabriel Porque o Thiago Santos Porque o Gabriel Sabe mais Sair jogando E etc Também prefiro Mas eu acho que ele vem Com o Thiago Santos Tietê e Moisés E a frente vem o Dudu Gabriel Jesus E aí fica complicado A gente nunca sabe Se é o Eric Se é o Roger Guedes Deve ser o Roger Guedes De repente é capaz Até dele jogar o Jesus Para a ponta E colocar o Barnes Ou o Alexandre Cara não sei O Kuka mexe toda hora No time E você vê que ele Parece que não confia Tanto nem no Eric Nem no Roger Guedes Porque eles estão Sempre alternando Então não sei Eu apostaria nesse time A frente O Dudu Gabriel Jesus E o Roger Guedes Mas tudo pode mudar É verdade Então é uma provável escalação Uma provável escalação Não dá pra Se for outra escalação Você por favor Desculpa a gente E também escreve aí Uma escalação Que você acha que vai Que vai acontecer Se você não quiser Desculpa a gente também Vamos lá pro inferno Vamos A gente anotou também Umas perguntinhas aí Sim Vamos fazer umas perguntinhas Que o pessoal Você que quer fazer Sua pergunta aí Escreve nos comentários A sua pergunta Bota seu nome Bota o banco E a senha Ó Daniel William Essas perguntas São mais ou menos De uma semana atrás É São do último vídeo Do último jogo Contra o Figueiredo A gente tá tendo um delayzinho Um Um atraso Um atraso Mas a gente vai tentar Agora organizar Pra gravar direitinho Que é difícil juntar Um tem que trabalhar Outro tem que Agenda cheia Agenda cheia Complicada Complicada Muita entrevista Gravar comercial Complicado Daniel William 1 Pergunta Vocês acham que seria Uma boa Palmeiras tentar A contratação do Vitinho Do Inter Ele pertence ao CSKA O Vitinho do Inter Eu gostei muito Do jogo dele Qual foi mesmo Que eu vi Eu vi um jogo Contra o Flamengo É O Flamengo Que eu vi um lance Eu não Falar a verdade Eu não acompanhava muito Mas eu vi esse jogo dele Eu acho que é difícil Eu acho que trazer Ele é do CSKA O time russo A gente sabe Que os caras metem a faca Na hora de negociar Sinceramente 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 Eu não acho Que é uma boa Eu até gosto Do futebol do Vitinho Mas eu não acho Nada Mas não sei se é Do Roger Guedes Ou do Eric É muito necessário Do Gelvin É esse tipo de jogador Que sabe jogar bola Sabe fazer gol Sabe driblar Mas que não é constante Ele aparece aqui Ele joga pra caralho Nesse período de tempo Só no resto Depois joga de novo Não sei Não sei se seria uma boa não Eu acho que não Você? Eu acho que sim Mas eu acho que seria bom Se viesse assim Sabe? De graça É empréstimo de um ano É nada muito forçado Agora você pagar a nota Não acho que vale O Vitor Souza Games Pergunta Vocês preferem o Casprato Ou o Diego Tardelli? Eu gosto mais do Diego O Diego Tardelli também Se o Diego viesse Ia encaixar muito bem E o Palmeiras Vai ter que ir atrás de alguém Porque o Gabriel vai embora É eu acho até Que o Diego Tardelli É mais parecido Com o Gabriel Jesus Porque ele tem Ele tem velocidade Ele sabe fazer Quer dizer Ele tinha Agora na China A gente nunca sabe Quando o cara vai voltar Não sei Eu gosto de voltar Dela Essa sim é uma Contratação que eu faria Eu não sei se Deve ter mudado Muita coisa Do tempo que ele foi Não Acho que não Vamos lá E a última pergunta Que nome é esse? Yuare Deyu Ok? Yuare Deyu É, eu copie Ah, esse nome que tava Esse é japonês Yuare Deyu Oi, meu nome é Matheus Porra é essa Matheus Gostaria de saber Pra vocês Quais seriam as duas Posições mais precárias Que o Palmeiras Deveria reforçar Em 2017 Acho que um camisa 10 Um 10 tá faltando Ele já fala até o nome Eu falei num outro programa Aqui Vou falar de novo O meu campo chileno Eu chamo Matias Fernandes Jogou na seleção Do Chile um tempo Ele joga Na Fiorentina Joga bem mesmo Cara Estilo de jogo Aparecido com o Valdir Assim Eu volto Eu volto É um bom jogador Eu tentaria ele Apesar de jogar Na Fiorentina Não sei se seria Uma coisa tão difícil Pra realidade financeira Do Palmeiras hoje É que você vai pensar Em camisa 10 Você vai pensar em quem É difícil Se você quiser Não, tudo bem Tem o Valdívia Mas se você quiser pensar Valdívia não volta Mais um pouco Ah, também é difícil Mas se você quiser pensar Em camisa 10 Que seja bom Você tem que desembolsar Uma grana Senão não vai ter Agora o Palmeiras Tem grana Não pode reclamar De grana Eu iria atrás dele Não sei Não consigo pensar Nenhum outro nome agora Porque você Bom, primeiro Primeiro Pra mim é camisa 10 Eu acho que o 10 Também Agora tem nome assim Não sei Sempre precisa trazer Um meia Trazer um meia E também Agora Eu acho que um lateral esquerdo Se bem que a gente Tem o Fabrício Tem o Egídio Vai voltar o Vitor Luiz Também Tá no Botafogo Moleque de potencial Pensando que o José Roberto Vai parar no fim do ano A gente não sabe É interminável Não sei se vai parar Mas também acho que Agora não é tanta prioridade Lateral esquerdo Então pra mim seria um meia E um atacante Eu acho que atacante Já que o Gabriel vai sair Eu acho que seria Muito importante Trazer um atacante Podemos dizer que você concorda Com mim Com certeza Então é isso Matheus É isso que a gente acha Tá legal? Eu vou mandar uns abraços Aqui pro pessoal Vou pegar Antes de mandar um abraço Eu queria mandar um recado Pra aquele babaca Que gravou no meu lugar Ah, mas não fala assim No outro programa O Missuga É Bruno, né? Bruno Bruno Salles O querido Missuginho Queria dizer que se Por acaso Eu tomar meu lugar Aqui nessa mesa De novo Eu vou ter que tomar Algumas medidas Não tão legais Entendeu? É, ele falou Ele não tá lá Eu vou tomar o meu lugar O meu lugar Ele é intomável E Fica o recado aí Vamos mandar uns abraços Aqui O Lucas Silva Falou que tava sentindo Falta dos vlogs Ah, ficou Um tempinho Ficou o quê? Um jogo aí Sem vlogs Aqui em casa Os jogos fora É difícil É que teve o jogo Que também foi lá em Araraquara É, Araraquara Teve outro jogo também Foi em Londrina Aí ficou o recado O Harrison Wells Você vê Na audiência Daniel William também Aí o Alex Bueno Lemos M Silva também O Gabriel Barrela Luan Gomes Maurício Vietzini O Vitor Souza Games Luiz Matos O Luiz Matos Ele é do canal do Inter E ele segue a gente também Ele já conversou comigo Muita gente boa também Ó, eu te falo lá Luiz Eu mando aí um abraço Pra vocês também E sinceramente Tô torcendo pro Inter Não cair não Viu mano? Eu preferia que o Cruzeiro Caísse Claro Eu queria o Cruzeiro Ou evidentemente o São Paulo Mas o Inter Eu não tenho nada contra E o Anderson Medeiros Também falou Irmão do Palmeiras Sou palmeirense roxo Sou de Porto Velho Rondônia Manda um alô pra mim Um alô então pro Anderson E pra galera de Rondônia O Ralf Feitosa Também O Cadu Vitor Olivardi Danilo Oliveira Jorge Henrique Tem bastante gente aqui em Durante Que acompanha a gente Tem bastante gente Mas olha só Fabiana Souza Que tá sempre acompanhando Vitor Alexandro Opa, cuspi ali Então é isso Você também que quer Quer fazer sua pergunta Mandar o seu abraço Vai fazer o que Felipe? Vai entrar www.youtube Aí você vai lá na busca Você vai digitar TV Alviverde Exato, exato Aí você vai ali Você vai procurar O último Mesalviverde Né? Isso E vai escrever lá no comentário Ou você vai no vlog também Quer fazer uma pergunta? Faz a pergunta, né? É muito fácil É muito fácil E aí a gente vai tentar agora Daqui pra frente Ser mais pontual Pra não deixar Que a gente já nem lembra mais do jogo Acho que você também não lembra também, né? E aproveitando Esse finalzinho Pra falar do jogo contra o Santos Que a gente quase não falou, né? É verdade É Quanto você acha que vai ser Eu acho que o Palmeiras Eu acho que vai ser Dois a um Palmeiras Cara, eu tenho Acho que o Santos Começa a ganhar no Palmeiras E vai virar esses gols Eu tenho a impressão É um sagar o título Eu tenho a impressão De que o Palmeiras vai ganhar também Eu acho que o Palmeiras ganha Vai ser com o Cabal na cabeça Mas, ó, pra mim o Palmeiras ganhando esse jogo do Santos Independente do outro resultado Foda-se o que aconteceu em Flamengo Atlético O Palmeiras ganhando do Santos pra mim Entrega faixa Campeão Ganhar do Santos Campeão E se o Flamengo empata aí Palmeiras ganha Mais campeão ainda Me encomenda duas faixas E última coisa Pode falar Só lembrando que o Cuca agora Nesse Palmeiras e Santos Ele volta Pro mesmo lugar onde ele disse Em abril Que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro Foi na semifinal Que o Palmeiras perdeu pro Santos nos pênals Ele falou Foi na entrevista coletiva Ele falou que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro E sábado agora Ele volta pra onde ele fez essa promessa E tá cumprindo É, mas ele tem tudo pra ser Tem tudo lá A profecia que ele fez Tem o Jesus Tem o Moisés A Bíblia toda tá lá Inclusive quando ele falou isso Todo o torcedor falou Puta que pariu Não fala isso Que agora eu vou encher o saco pra caralho Mas o Palmeiras tá aí Tá aí Firme e forte Caminhada passa os largos E só o último parênteses Graças a Deus Que não tiraram o ponto Da merda do Flamengo É, não tem que tirar A gente não precisa E a gente vai que vai É isso Felipe Donati Grande abraço Mais uma mesão de verde Isso aí Então a gente vai tá de volta Agora Vamos fazer tudo certinho Isso aí, Adriana Vamos tentar Vai fazer certinho Aí o Cuca vai fazer certinho Bonitinho Vai fazer bonitinho pra vocês Obrigado, professor Fala, pessoal Até uma próxima Não se esquece de se inscrever No Sweden E aí Fabi E aí E aí E aí E aí E aí